É hoje que o quadro da história Irá ser mudado Você É hoje que o problema difícil Vai se tornar possível É hoje É hoje É hoje que o quadro da história É hoje que o quadro da história É hoje que o quadro da história É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje que o caminho vai sair É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje que o quadro da história É hoje que o quadro da história É hoje que o quadro da história